Música Olá, boa tarde, segunda-feira, dia 10 de agosto, o Manchete Os Noticidades está no ar e nós vamos falar sobre a morte de uma idosa que foi atropelada hoje de manhã dentro de um terminal de ônibus em Sorocaba e você vai ver também. E ainda na cidade, Guarda Civil Municipal recupera veículos curtados por meio do sistema de muralha eletrônica. E por falar em muralha eletrônica, a partir de agora, Tatuí também conta com um sistema de câmeras inteligentes na cidade. Piloto, Ásila Abreu, recebe fãs durante tarde de autógrafo em Sorocaba. Música Uma idosa de 70 anos foi atropelada e morreu hoje de manhã dentro do terminal de ônibus Santo Antônio em Sorocaba. E nós vamos para lá, ao vivo, falar com o Jota Abreu, que nos dá agora mais informações desta triste notícia. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Como você disse, a vítima tinha 70 anos e a polícia trabalha agora para fazer o comunicado aos familiares. É por isso que nós não vamos identificar, não vamos dizer o nome dessa vítima. O acidente aconteceu bem aqui, ao lado de onde a gente está, nesta plataforma, que é a plataforma de número 3, este corredor aqui, que agora já está liberado. A vítima, que tinha 70 anos, estaria atravessando. Por volta das 9h30 da manhã, o local chegou a ficar isolado, inclusive, aqui por duas horas para o trabalho da perícia. A gente está vendo as imagens agora de como é que foi esse trabalho hoje de manhã, inclusive da perícia e também da retirada da vítima e do ônibus. O terminal não foi fechado, o caso chamou a atenção de muitos curiosos que passaram, que passavam aqui pelo momento. Segundo a delegada Jaqueline Coutinho, que vai investigar a situação, ela esteve aqui, olhou de maneira preliminar as imagens de monitoramento. E aparentemente, segundo ela, a vítima, esta mulher, estava na faixa de pedestres e o ônibus também estava na faixa de pedestres. Tudo indica que ela teria tentado atravessar, achou que daria tempo, acabou sendo vítima, então, dessa tragédia. O motorista da linha 39, ele ficou em estado de choque, deve ser ouvido ainda hoje pela delegada. Ele não conseguia falar, mas embora tenha dito que não conseguiu avistar a pessoa no momento do atropelamento. Segundo testemunhas, ela teria tentado fazer um sinal até para esse motorista, mas estava muito perto já do ônibus. Quando ela foi atravessar, uma profissional de enfermagem que estaria no ônibus também fez um pré-atendimento, um primeiro atendimento de primeiros socorros, mas esta mulher não resistiu ou acabou falecendo hoje de manhã, então, aqui no Terminal Santo Antônio. Fernando, daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais detalhes sobre esse caso aqui do Terminal. Muito obrigado, Jola. Prioridade total às suas informações. Infelizmente, mais vítimas fatais por conta de atropelamento. Duas pessoas morreram neste domingo, no quilômetro 72 da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí. De acordo com uma polícia militar rodoviária, as vítimas andavam no acostamento quando foram atingidas pelo veículo. O teste do bafômetro apontou que o motorista que provocou o acidente estava embriagado. Ele foi levado à delegacia, onde pagou fiança de R$ 3 mil e, em seguida, liberado. E mais atropelamentos. Agora, um homem foi atropelado por um trem em Várzea Paulista e, segundo a Guarda Civil Municipal, ele atravessava a linha ferra no bairro Santa Terezinha quando foi atingido. Neste caso, felizmente, a vítima foi levada consciente ao Hospital São Vicente, em Jundiaí. E os acidentes nas estradas também vitimaram mais pessoas. Um homem de 44 anos morreu nesta madrugada na rodovia Laurindo Dias Minhoto, em Tatuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigiu uma moto que colidiu com um caminhão. O motociclista foi socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas, infelizmente, não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. E mais mortes envolvendo o motociclista. Um homem morreu na rodovia Antônio Romano Esquincariol, em Itapetininga. Segundo a polícia rodoviária, ele atingiu a canaleta de água e perdeu o controle da direção na pista. A vítima foi levada ao pronto-socorro da cidade e, infelizmente, também não resistiu. E ainda em Itapetininga, o programa Direção Segura, coordenado pelo DETRAN de São Paulo, autuou 20 pessoas em fiscalizações da Lei Seca na cidade. As operações foram realizadas nas avenidas 5 de novembro e José Ozi. Ao todo, foram aplicados 190 testes de bafômetro. Do total, 20 condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 1.915,40. E ainda, responder o processo administrativo junto ao DETRAN para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quatro desses motoristas também vão responder na Justiça por crime de trânsito. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a lei. Permanece internado no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, um homem que foi espancado neste domingo na Vila Helena. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída com ferimentos na cabeça e pescoço. De acordo com a polícia militar, o homem agredido tem diversas passagens pela Justiça. Por enquanto, ninguém foi preso e a polícia agora investiga o caso. Em São Roque, um homem matou um cachorro a pauladas no bairro Jardim Mailasque. Segundo a polícia, o animal era da vizinha dele. O suspeito estava embriagado e foi levado à delegacia. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O homem vai responder por crime ambiental. E a gente volta ao vivo para falar com o Jota Abreu, que permanece no Terminal Santo Antônio, em Sorocaba, onde hoje de manhã uma idosa morreu atropelada, infelizmente. Jota. Fernando, é isso mesmo. Olha, aqui no Terminal Santo Antônio, passam aproximadamente 80 mil pessoas por dia. São mais de 1.300 saídas de ônibus. Aqui a gente vai conversar com o Zaqueu Alves Pereira, que é a gerente aqui do Terminal em Sorocaba. Zaqueu, qual foi o procedimento hoje de manhã, depois desse acidente aqui? Boa tarde. Boa tarde. Hoje pela manhã, infelizmente, às 9h20, nós tivemos um acidente fatal. E assim que nós vimos e acionamos resgate, SAMU, isolamos toda a área da Plataforma 3, o local onde ocorreu o acidente, e fizemos todos os procedimentos. SAMU fez todos os procedimentos de massagem cardíaca na vítima. Infelizmente, a mesma veio a falecer. Não precisou ser fechado o Terminal? O Terminal, não. Mas o local onde ocorreu o acidente, ela foi interditada, que foi a Plataforma 3, e nós transferimos toda a operação para a Plataforma número 4. Já tem alguma informação de como é que aconteceu esse acidente? Se o motorista estava fazendo os procedimentos corretos, conseguiu visualizar essa vítima? As imagens foram gravadas, tanto os ônibus, ela tem a imagem, como o Terminal, ele é monitorado. Isso a polícia civil vai encarregar de fazer as filmagens, analisar as filmagens. Mas, a princípio, o que aconteceu foi que pegou ela, o ônibus já estava na faixa, né? E quando ela adentrou. Mas quem vai ter que analisar isso, tecnicamente, é a polícia civil. Nós não podemos falar a respeito ainda. Eles têm que analisar mesmo o fato. Não é o caso aqui dessa faixa de pedestres, dentro do Terminal, haver um semáforo para que as pessoas possam atravessar nessa faixa? É isso, nossa equipe técnica tem que se analisar, né? A gente tem que analisar a questão operacional para ver se isso não inviabiliza, né? Se nós formos pensar que a quantidade de partidas e pessoas que transitam no Terminal, a quantidade de acidente que nós temos é pouco. Infelizmente, é... Um acidente pode ser suficiente para a gente fazer um procedimento assim? Com certeza. Evitar um acidente? Com certeza. Uma vida vale todo investimento e todo estudo. Isso quem tem que responder é a nossa equipe técnica, que vai ser avaliada essa questão. Então, no momento do acidente, a gente não pode omitir uma opinião se é viável ou não. A operação, ela é... Hoje, ela é baseada na quantidade de pessoas, veículos transitando e número de vítimas, né? Aí a gente tem que analisar isso. Obrigado pelas informações, Akel. Essa não é a primeira vez que acontece um acidente aqui no Terminal Santo Antônio em Sorocaba. Em janeiro do ano passado, a Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, foi atropelada na saída aqui do Terminal Santo Antônio. A gente está vendo as imagens aí da época, né? Imagens do monitoramento naquela época mostraram que ela estava distraída no telefone celular no momento do atropelamento. O motorista de 47 anos foi indiciado por homicídio culposo. Quando não há intenção de matar, responde em liberdade. Houve um outro acidente também, ano passado, no mês de março, no Terminal São Paulo. Uma mulher que também estava no celular foi atropelada, mas essa só teve ferimentos leves. Foi socorrida, teve apenas ferimentos leves. E a gente teve hoje esse novo acidente aqui. Fernando, voltamos com você aí do estúdio. Obrigado, J. Abreu, direto do Terminal Santo Antônio, em Sorocaba, com as informações, infelizmente, da morte dessa idosa de 70 anos, que morreu atropelada. Obrigado, viu, J. Em Sorocaba, a polícia militar prendeu um homem suspeito por tráfico de drogas no Parque São Bento. Com ele, os policiais encontraram 165 pinos de cocaína e 98 pedras de crack. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Em mais tráfico, três pessoas também foram presas suspeitas por tráfico de entorpecentes no bairro Novo Horizonte, em Tatuí. Segundo a polícia militar, o trio foi detido próximo a um bar. Com eles, foram apreendidas 100 porções de cocaína. A apreensão contou ainda com o apoio dos cães farejadores da PM. Os três foram encaminhados para a delegacia da cidade. Em Itapetininga, mais três adolescentes e um homem também foram detidos na vila Aparecida, suspeitos por tráfico. Segundo a polícia militar, com eles, foram encontradas 34 porções de cocaína, além de 27 embalagens da droga, 14 pedras de crack, porções de maconha, além de aproximadamente 600 reais em dinheiro. Os suspeitos também foram encaminhados à delegacia do município. Pois é, e a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. Um homem de 31 anos foi morto a tiros dentro de casa, na Vila Zala, em Laranjal Paulista. Segundo a polícia militar, uma pessoa teria invadido a residência e atirou contra a vítima. O homem morreu a caminho do hospital. A polícia agora vai investigar o caso.